A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos 1 a 4 capítulo 4 versículos 14 a 21 Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós Como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares E ministros da palavra Assim sendo após fazer um estudo cuidadoso de tudo que aconteceu desde o princípio Também eu decidi escrever de modo ordenado para ti excelentíssimo Teófilo E deste modo poderás verificar a solidez dos acontecimentos que recebeste Naquele tempo Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam E veio a cidade de Nazaré onde se tinha criado Conforme seu costume entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura Deram-lhe o livro do profeta Isaías Abrindo o livro Jesus achou a passagem em que está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim Porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista Para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele Então começou a dizer-lhes Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir Caríssimo irmão, caríssima irmã A igreja faz uma sucessão de leituras dos evangelhos O ano em que nós nos encontramos Preferencialmente as leituras dos domingos São do evangelho de São Lucas A partir do texto que ouvimos hoje Que é o início do evangelho de Lucas Uma espécie de dedicatória que ele faz Escrevendo a um certo teófilo que pode ser uma pessoa individualmente Ou pode ser simplesmente amigo de Deus O significado da palavra teófilo Mas ele diz que estudou cuidadosamente E resolveu contar a sucessão dos acontecimentos São Lucas faz isso em dois livros O próprio evangelho que tem o seu nome E também os atos dos apóstolos São os textos mais longos Mais trabalhados que nós temos Então durante este ano Temos a possibilidade de refletir De amadurecer sobre o evangelho de São Lucas Aliás, na proposta de retiro popular Que agora começa a se espalhar para este ano O livro Deus nos ama de verdade O retiro popular deste ano de 2016 Eu proponho uma sucessão de 70 textos Tirados do evangelho de São Lucas Para a leitura orante da palavra de Deus Porque são textos muito ricos E provocantes Que nos levam a rezar com a palavra E tirar as consequências para a nossa vida Do evangelho que acabamos de ouvir Riquíssimo Eu gostaria de propor Neste domingo A prática De uma das expressões Um ano da graça do Senhor Porque estamos num ano de jubileu A presença de Jesus Faz acontecer aquilo que eles gostavam de experimentar Durante o tempo do jubileu A libertação O perdão das dívidas Eu quero pedir a Deus para nós todos hoje Neste domingo O desarmamento Dos nossos corações O desarmamento dos nossos preconceitos A liberdade maior Diante dos outros Diante de Deus A convivência mais sadia com as pessoas Quero pedir essa graça A nosso Senhor Para todos nós E desejar que estejamos muito abertos Durante este ano Jubilar Este ano da presença Do Senhor misericordioso Afim de que aprendamos a ser misericordiosos Como o Pai Palavra de vida eterna O Pai